Uma excelente noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à sétima edição do SFT, um dos maiores eventos de MMA do mundo. E com certeza essa sétima edição trazendo pra você lutas de tirar o fôlego. Já tivemos aqui o card amador, o card preliminar com lutas realmente, que olha, vai dar o que falar, hein? E está aqui ao meu lado, ele que é faixa preta de jiu-jitsu, é meu amigo, comentarista, Romain Laurito, excelente noite. Pra você, Romain, destaque para a luta principal da noite, luta que vale cinturão, Kleber Souza contra o Márcio Pedra.